A faca que corta o pombu, a faca que mama o pombu, a faca que pula no bumbu, a faca que corta o bolo Não, você tá louco A faca que mama o pombu, a faca que mama o pombu, nunca será O bolo que come o tonto Look at this guy, his name is Pim Pimenta, from Brazil, and he goes, and he kills one more time, one more time He goes deep through the mid lane and kill the bobo, oh my god, it's Pim Pimenta, from Brazil Exclamação física pra quem quiser aprender a falar o inglês de qualidade e não ficar passando vergonha igual a mim Que moleque bom Obrigado.